O que é o Guia? O que é que tem a dizer sobre o jogo? Bom, este jogo é uma prova que nós em equipa conseguimos superar tudo e todos. Acho que foi um jogo muito bem concretizado da nossa parte. Agora é esperar o sorteio e tentar chegar o mais longe possível nesta taça. É o que a gente quer. Patrícia, agora a próxima eliminatória. As coisas começam-se a complicar, cada vez será mais difícil. O que é que os adeptos do Guia poderão estar à espera da prestação desta equipa e da parte das jogadoras? É, isto é a gente querer ganhar para eles, para nós, para toda a gente que nos acompanha. Eles que nos venham a apoiar, com a força deles é mais fácil para nós. Estamos aqui à espera, seja a equipa o que for. Estamos aqui para ganhar, por nós, por eles. E foram as palavras de Patrícia Teixeira aqui nesta tarde desportiva no Arsénio Catuna. O resto de boa tarde. Muito obrigado. 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 Obrigado.